Rapaz, é cada coisa no mundo que as pessoas inventam, né? O tiozinho meteu uma barba de abelha. Aí é óbvio, muita gente veio me perguntar se ele correu risco ao fazer aquilo ali. E é claro, sempre tem o risco de tomar algumas ferroadas quando você tá lidando com abelhas. Não tem jeito. Mas, pelo jeito, esses caras aqui são apicultores. E toda vez que eles vão mexer nas abelhas, eles acabam usando fumaça pra acalmar esses animais. Isso porque a fumaça inicia uma resposta biológica e involuntária nas abelhas que acalma elas. E ainda por cima, a fumaça também mascara os feromônios de defesa que esses bichinhos aqui soltam quando você vai mexer lá na colmeia delas. Ou seja, por mais que uma ou outra acabe se estressando, ela não consegue fazer com que todas iniciem aquele ataque coletivo, que geralmente é o que acaba ferindo muito as pessoas. Outra coisa que provavelmente ele fez também foi pegar a rainha e colocar no rosto primeiro. E aí muitas operárias acabam seguindo a rainha. E elas geralmente não têm uma atitude de ferroar onde a rainha está. Então, como nessa situação aqui elas não identificam o cara como uma ameaça, elas acabam só ficando paradinhas sem realmente atacar o rosto dele. Mas, presta atenção. Não é porque esse cara que fez no vídeo eu expliquei mais ou menos como ele fez que você vai repetir em casa. Então, não repita porque senão você pode se machucar muito feio ou até morrer. Porque a abelha realmente é um bicho muito perigoso. Perigoso entre aspas. A gente sabe que uma, duas abelhas não são perigosas pra nossa saúde, a não ser que você seja alérgico. Mas mexer com uma colmeia é uma parada diferente. Então, não mexe.